Fala galera, Emerson e Rara viajante no ar Bom, como eu disse no outro vídeo, quase um passeiozinho no lago lá dentro do hotel Deu ruim, quase PT, quase que estraga a viagem e quase que a gente não volta Confira aí no vídeo Galera, vamos conhecer o lago aqui da nossa pousada Tem que ir de carro porque a pousada é pequenininha Ixi, será que está perto de carro? Será que sobe depois? Não sei, porque deve ser Tá vindo, a gente está lá certo Tá vindo Não lembro disso Então, melhor a gente voltar Precisa só voltar de ré, não teve nenhum lugar para manobrar até agora Isso aqui é lama, será? É, aí já está um pouquinho mais pesado Não teve nenhum lugar para manobrar Eu vi tipo um espacinho ali quando foi para manobrar Não vamos conseguir subir O carro já foi de lado descendo Olha o lago que tem dentro da pousada E agora estou pensando se eu vou conseguir voltar com o carro depois Naquela descidona Não sei se é que dá para subir aqui E agora galera, já que a gente volta por lá Aquela subida O carro já descia meio de lado Bora tentar o mesmo caminho então Ai, estou preocupada Ai, estou preocupada O segredo é manter a velocidade Entendeu? Então E na mesma velocidade E não acelera mais O segundo lugar É esse gay Nada, tem uma mudança Não há nenhuma mudança Éтобus Àima, depois Aину Então A boneco Olha a ideia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I children Ai, graças a Deus, saímos, não acredito. Caralho, saímos. O que vai? Aí sai, aí fica nesse, né? Já conseguimos, pô. Ai, caralho, tá ruim. Ai, que bom, que deu certo. Nossa, não tô acreditando. Não consegui nem dormir mais, tô indo ali na mil. Olha o Jack. Nunca mais fazer um lugar desconhecido. É, não, não vamos mais. E principalmente depois de chover. Olha o cheiro. Esse pneu queimando. Galera. Tremendo ainda. Galera, vamos descer aqui, ó. Reconstituição. Do que a gente subiu ontem. Ante ontem. Essa lá, a gente tinha anteontem de carro aqui. Isso aqui é a parte sul da trilha. Não sei se dá pra ver o quanto o Ingrim é. Aqui é o quanto que a gente já desceu. Carro lá em cima. Aqui pra baixo tem outro... É, se fosse esse caminho que a gente ia voltar, acho que a gente tinha dançado. Já era. E aquele caminho ali, a gente chegou a correr ali, ó. Pra ver se tinha saído ali, ó. Fui até a casa. Ali, gritar por socorro. Pra ver se alguém tinha uma... A noção de caminho que eu podia seguir. Não consegui nem me ver ali, ó. Tô de tão Ingrim que é. Galera, a gente deu muita sorte. Olha o que aconteceu. Esse foi da onde eu comecei a pegar a velocidade aqui. Caiu uma árvore. Acho que foi a chuva de ontem. Aqui, ó. Era a trilhinha que eu falei. Que deu até a casa. Que eu saí a pé pra ver se dava saída. Descobri que ali na casa não tinha saída. Aqui, se você for ver. Era onde eu tentei sair. O carro derrapou. Aí eu dei uma ré. Ó. Tava com essa visão aqui. Caiu a árvore. Provavelmente eu não ia achar que ali era um caminho. Porque ia ter essa árvore. Não ia ter imaginado que tinha acabado de cair. Ou se o carro ficasse aqui. Ou se o carro ficasse aqui. Essa seria a saída mais fácil. Ia tá bloqueada. Ia ter que tirar a árvore. Cortar. Ou ia ter que esperar. Pra sair pelo outro. Pela saída que a gente entrou ali. Que tava pior. E ali. Com essa chuva toda. Provavelmente só dois, três dias. Pra conseguir tirar o carro. E aqui o lago. Que a gente nem curtiu direito. Ó. Na imagem que eu fiz. Eu tava lá embaixo. Falando. Ah. Será que vai dar aqui ó. Pra vir aqui. Então aí eu vim aqui. Ó. Você vê essa foto. Você vê ó. Quanto é ínime. Comparada com. Eu tô com o celular. Aqui. É. Tu vou fazer o caminho ó. Eu tava subindo nesse barranco. Dentro do ré. Quase que a gente vira o carro também. Eu não tinha percebido. Aí voltei. Acho que isso aqui é a marca do meu pneu. Se bobear. E olha isso. Caiu uma árvore aqui. Aqui eu já tava vindo ó. Sair dali. Vim correndo aqui. Aqui ainda o carro tava meio patinando. E ó. Aqui como começa a ficar íngreme. Mas por incrível que pareça. Essa parte foi onde eu ganhei velocidade. Ó. Aqui tá. Um chão mais. Firme. Mas olha só como que é íngreme isso. Ainda tem esses morrinhos aqui ó. Sinceramente eu não sei como que eu consegui sair com um polo desse cara desse lugar aqui. Eu não sei se aqui o meu carro começou a vir pro lado. Ou foi ali. Acho que foi naquela árvore ali. Essa árvore de carro começou a jogar pra cá ó. Depois consegui jogar pra cá. Olha só. Essas árvores caíram mesmo nessa chuva aí. Aqui acho que dá pra ter noção de quanto íngreme é essa subidinha. Porque a gente sobe tudo isso. Dá isso ó. O lago tá aqui. E ó. Nesse espaço aqui eu vou ter que subir tudo. Tudo isso. Ó. A casa tá no mesmo nível de onde sai mais ou menos. Tem que subir da casa até aqui mais ou menos ó. É aqui ó. Eu nem queria nem sentir esses solavancos aqui ó. E se curtiram, deixe o seu like. Partilhe o vídeo. E se inscreva no canal. Até mais uma aventura galera. Falou. E se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau.